Chegou a hora de você trabalhar com outros cineastas, com outras produções audiovisuais e você não sabe como se comportar em meio àquela equipe nova. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar algumas experiências e trazer excelentes dicas e macetes pra você se comportar e entender como funciona um outro ambiente de trabalho no mercado audiovisual. Trabalhar com outras pessoas a gente sabe que é bem difícil, principalmente no quesito de uma produção audiovisual, que é um pouco diferente de você entrar em um mercado tradicional de trabalho. Por quê? Quando você é contratado, você tem um processo de aprendizado, você tem seus três meses ali de treinamento, CLT, passou dos três meses você já está treinado a lidar com aquela equipe, com aquelas situações e por aí vai. Mas numa produção audiovisual, onde você geralmente é autônomo, o pessoal já te contrata e você já chega na produção e já começa o negócio. E aí, como lidar com essa situação? Então, gente, só pra antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós estamos aprontando aqui nesse vídeo. Meu nome é Benete, Bruno Benete, desde 2009 eu trabalho na área aqui do cinema e do audiovisual. O cinema é mais de guerrilha mesmo, que a gente começou lá com uma câmera na mão e fomos crescendo e evoluindo. Esse projeto que nós temos aqui, esses vídeos que vocês estão assistindo, é uma série de vídeos que eu falo sobre cinema, onde eu compartilho essas minhas experiências com a finalidade de te ajudar a não só ampliar os horizontes, mas também trilhar um caminho mais interessante e mais fácil pra você sofrer menos na sua carreira. Que a gente sabe que trabalhar com cinema nacional é uma coisa bem difícil e poucos ali que conseguem dar certo nesse meio. Então, fica aqui nessas séries. Se você não assistiu os últimos vídeos, sugiro você dar uma olhada aqui no meu canal, todos os vídeos relacionados a cinema e vai consumindo eles, vai entendendo pra chegar até onde nós estamos agora. Beleza? Mas vamos lá, ó. Lembrem já, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal que você vai ter muita coisa boa. Sempre você vai ter material de qualidade pra falar sobre cinema, não só na parte teórica, mas a parte técnica também. Beleza? E ó, já comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos relacionados ao mundo do cinema. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ser contratado para outras produções. A partir do momento que você começa a ter o seu portfólio, igual nós já citamos nos vídeos aqui atrás, você começa a chamar atenção de outras pessoas, começa a se oferecer pra outros trabalhos, e aí, eis que surge o momento de você ser contratado pra trabalhar para um diretor, para uma produtora ou, né, até mesmo pra outra, pra uma distribuidora e outras possibilidades. Vamos colocar um caso que eu peguei, onde eu já tive alguns diretores que já me contrataram pra ser diretor de fotografia, pra ser produtor e também pra levar equipamento ou pra locação de equipamentos e até mesmo como assistente de fotografia. Então, eu já tive já algumas áreas aqui que eu trabalhei terceirizado pra outros diretores e eu vou contar pra vocês um pouquinho dessa minha experiência que, quem sabe, pode te ajudar também a lidar com isso. Bom, nós temos aqui vários tipos de produção. A produção pequena, a produção média e a produção grande. Uma produção pequena, eu vou começar pela pequena e depois a gente vai na grande aqui, tá? Eu vou passar alguns trabalhos também que eu fiz como diretor de fotografia, mas eu só vou deixar passando aqui as imagens pra vocês verem e depois vocês podem procurar os filmes relativos de cada produtora pra assistirem, tá bom? Bom, e assim, falando dos projetos pequenos, deixa eu pegar um aqui. Vamos pegar um filme que chama Homens Recicláveis, que é um filme do diretor do Alessandro Guimarães que ele foi feito lá em Caconde, na cidade de Caconde, é uma cidade pequena que eles não tinham, enquanto vocês estão vendo aqui, eles não tinham investimento pra fazer esse filme, foi produzido de forma independente e o que eu combinei com eles foi de entrar em coprodução com a Alteria Filmes nos créditos, né? Mesmo que eu fosse ajudar ali como diretor de fotografia. Então eu entrei como direção de fotografia e combinei também pra ser na parte dos créditos. Aí edição, pintura, shot list, toda a fotografia foi passada pro diretor. E aí nós temos aqui dois casos, esse filme ele já é bem antigo, ele já é de uns 5, 6 anos atrás e a gente tem dois casos aqui. A gente tem diretores que passam pro diretor de fotografia montar todos os enquadramentos e conversar em conjunto e tem o diretor que já tem aquela visão do que ele quer no filme. E essa visão dele já está completamente exata pra linkar com todos os detalhes que ele precisa. Então ele vai te passar essa fotografia do jeito que ele quer e você tem que se adaptar e se adequar ao trabalho que ele quer puxando também um pouco da sua arte. E aí, aí vai de você trabalhar. Lembra que eu falei que o cinema é uma arte coletiva? É um pouco difícil porque você tem que saber lidar em determinadas situações onde você vai ceder e onde você não vai. Que você tem que entender ali a situação. Porque todo mundo quer o melhor filme. Então, essa briga que pode... Briga entre aspas do diretor, produtor e o roteirista que é o nosso tripé que eu já comentei com vocês em vídeos mais atrás. Ela é uma briga... Não, não vou dizer briga mas uma discussão e uma relação pra trazer um melhor filme. O diretor, ele quer contar a história da melhor forma possível. O roteirista quer manter toda a história coesa, né? Toda a história interligada junta que faça sentido. E o produtor, ele quer trabalhar na parte da venda. Vocês estão acompanhando aqui isso aqui foi só alguns pequenos trabalhos que a gente fez pra fazer determinadas cenas foi essa cena, por exemplo a gente teve que colocar uma grua de 5 metros que eu tenho aqui pra gente gravar tentamos fazer com a grua andando só que o chão ele é muito instável então a grua ficava tremendo porque a gente não tinha um carrinho aqui pra colocar na época. Então, dá pra vocês verem aqui um pouco. E essa experiência de você trabalhar de acordo com a fotografia do diretor eu já tive outras experiências em outros projetos que foram um pouco mais complicadas porque o diretor ele queria que fosse naquele plano e tudo exatamente daquele jeito te enrijecendo na hora de fazer a sua arte. Então, se você trabalha por exemplo como roteirista e você tá pensando ali em determinadas frases em determinados assuntos e momentos que vão completar o arco da sua história se o diretor quiser cortar modificar ou fazer qualquer alteração ele vai vai querer fazer pra ser fácil de entender a história seguindo a visão dele. Então, aí que entra os pontos que tem que saber dialogar com o diretor senão você pode ter uma surpresa muito negativa e um resultado negativo também. Então, trabalhar em equipe é você chegar entender o que a equipe está querendo qual que é a visão do diretor qual que é a visão do produtor qual que é a visão da equipe o que eles querem atingir com aquele filme e você vai fazer o melhor que você puder com aquela equipe. Isso eu tô falando assim em um projeto pequeno é poucas pessoas então acaba sendo uma coisa mais maleável. Eu tenho um outro projeto aqui também que foi feito o Hídricos que a direção dele a direção foi do Marcelo Leme e é um curti-metragem de um minuto com uma piadinha sobre sobre o calor e tal que as meninas estão aqui numa piscina seca. Eu tenho aqui também um outro filme que é o Meia-Noite na Floresta que esse foi um filme que eu fui convidado pra ser diretor de fotografia. Ele é um filme que fala com o de bruxas e um pescador que violenta a mulher bate na mulher e aí consequentemente essas bruxas acabam caçando esse pescador. Eu tô só passando aqui algumas cenas pra vocês acompanharem a nossa fotografia. O filme depois vocês podem procurar que vocês vão assistir. Deixa eu deixar ele aqui numa tela cheinha e aí fica bacana de vocês verem. E nesse projeto também eu estava como diretor de fotografia e aí tinha um diretor de arte, um diretor e tal. Tudo isso você conversa previamente na pré-produção pra você alinhar, pra você entender. Eu apresentei algumas sugestões de quadros igual a que vocês estão acompanhando e outras o diretor apresentou e a gente foi trabalhando em conjunto pra chegar ali num lugar que ele ficasse satisfeito com a situação. Esse aqui é um projeto que eu gostei bastante que ficou bem legal, né? Aí depois teve toda a pós-produção, edição, edição, isso aí depois foi com o pessoal aqui da produtora. Mas trabalhar em equipe, gente, é saber ceder, é saber escutar e saber também a hora certa de você opinar. Eu já vi casos de diretores que são teimosos demais a ponto de querer tudo do jeito deles, daquela forma e não sei o que e tal. Ah, é, faz isso, faz aquilo, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, que é um diretor muito centralizador. Esses tipos de diretores o pessoal não gosta muito nas produções, porque ele acaba querendo, a menos que ele tenha uma experiência muito grande com isso e saiba o que ele está fazendo, esse tipo de diretor ele pode deixar a pessoa muito engessada e muito todo mundo aqui só sendo peãozinho e fazendo determinadas situações. É normal, isso aí acontece, a gente tem muito problema de ego na hora de trabalhar nas produções, não só com diretor, já tive problema com diretor de fotografia, já tive problema também com outras áreas, com roteirista e tal, porque ali, gente, tem um negócio de, por ser arte, a pessoa acredita que o trabalho dela é o melhor trabalho do mundo. Isso vale para mim também. Eu pensava, putz, que eu tinha a fotografia fantástica e tal, mas a partir do momento que você tem esse pensamento, você começa a ficar para trás, as pessoas começam a olhar diferente para você, porque pensa que você é o estrelinha e que você sabe tudo, sendo que às vezes você tem outras sugestões para escutar. Eu fiz um masterclass com a Judy Foster e que ela fala um negócio que é muito bacana, o masterclass dela de direção. E ela cita que quando ela contrata os profissionais, é para cada um dar o seu melhor, então ela fala, por exemplo, para o diretor de fotografia, ela como diretora, para o diretor de fotografia, como é o aspecto que ela quer trazer naquela cena, qual que é o mood, qual que é o momento que ela quer trazer, qual que é a sensação que ela quer trazer naquela cena. E ali ela deixa o diretor de fotografia criar, e ele cria trazendo aquela situação que ela quer. Se ela fala, olha, aqui eu quero um drama, a pessoa tem que estar isolada, sentida, triste, e parecendo que o mundo é muito pequeno para ela ou muito grande para ela, vai, que seja, é muito grande para ela, e ela passa essa mensagem para o diretor de fotografia e ele começa a trabalhar com essas situações, e aí eles vão trabalhando em conjuntos para ver se atende também as necessidades dela. Então você tem esses tipos de formatos. Os mais centralizados, os que tem o ego alto que eu já vi, principalmente em produções grandes, a gente tem muita gente com ego muito alto que se acha a estrela do pacote, a última bolacha do pacote, a estrelinha, blá, 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 aquele negócio todo. Tem que escutar, tem que ouvir, infelizmente você está sendo contratado para fazer aquilo, não adianta ficar brigando, tá? Ficar batendo de frente também, em alguns casos você pode, né? Você pode dar sugestões, em outros casos, que você precisa se defender também, porque pode aquilo prejudicar a produção de uma certa forma, é bacana você mostrar o seu olhar, tá? Mas não fica parpitando em tudo, porque cada um tem a sua área, e é bacana você palpitar na tua área, tá gente? Não fica palpitando na área dos outros, não. Deixa que a pessoa vai resolvendo ali toda a situação. Então assim, você vai encontrar muito problema de ego, você vai encontrar muito problema de pessoas que são centralizadoras, diretores e produtores centralizadores, que querem fazer tudo, é difícil de lidar assim, é bem complexo para você lidar, mas não se encrenquem com todo mundo, porque o mundo do cinema parece que é grande, mas na verdade é muito pequeno. Então a partir do momento que você começa a xingar fulano, falar mal do ciclano, aconteceu isso, não sei o que, isso aí vai espalhando de uma forma que fica ruim até mesmo para você. Eu estou compartilhando com vocês essas experiências porque é importante para vocês tomar cuidado na forma que vocês vão trabalhar e como vocês vão trabalhar. É pequeno, o setor é pequeno, parece que é grande, mas não é, você começa a conhecer todo mundo e você vê que é uma fatia muito pequena de pessoas que trabalham nessa área. Beleza? Cuidado, você tem o seu momento, você tem a sua hora de falar, sua hora de escutar, por quê? Tem muitas coisas envolvidas. Então se de repente você está vendo que alguma coisa está errada, você pode chegar para o seu supervisor ali no set e falar, ó, isso aqui talvez seja melhor assim a ser assado. Mas você tem que tomar muito cuidado porque tudo isso já foi conversado previamente. Então às vezes aquela situação é proposital. Por quê? Lembra dos limites de produção que a gente tem? Às vezes por questão do limite a pessoa não está fazendo aquilo de outra forma porque ela só tem aquilo para fazer. Então tem muitas variáveis por trás que estão envolvidas que às vezes o seu palpite está sendo só mais um para somar e na verdade está nem somando, está atrapalhando. Então por isso que tem que pensar muito bem ali na hora de você opinar porque no set é muita gente falando na cabeça do diretor e o diretor tem que se concentrar em trazer aquela cena e montar aquilo tudo. E quando tem muita gente falando em cima de uma cabeça só você sabe o que acontece. A pessoa estoura, né? Então muda bem ali o humor ali do ambiente. Então não fique palpitando tanto faça o seu trabalho como tem que fazer como foi agido e vai entendendo como funciona aquele processo. Cada set tem um jeito cada set tem um movimento e um ritmo. Tem set que são mais tranquilos tem set que são mais mais leves tem set que já são mais pesados porque tem tempo prazos e datas e dinheiro muito dinheiro rolando para curto tempo então está todo mundo naquela tensão gigante vocês vão encontrar de tudo e isso aqui é muito relativo isso aqui acontece mas no final todo mundo ali no final das contas quando o filme ele finaliza a equipe começa a olhar aquilo com outros olhos e ali o que ficou ali ficou ali no set pode ter pequenos estresses pode ter é normal isso aí acontece mas ninguém leva pra fora eu pelo menos nunca nunca presenciei as pessoas que se alguém levar pra fora eu nunca pelo menos eu não me lembro agora que eu estou pensando aqui mas esses problemas deu problema você de repente como diretor você contrata um diretor de fotografia se você teve problema com esse diretor tudo bem beleza você se encrenca na hora ou não dependendo do seu estilo no próximo trabalho você não convida mais você convida outro diretor de fotografia até você achar alguém que tenha essa mesma relação espero que eu tenha ajudado vocês aqui nessas dicas de como trabalhar em equipe num set de filmagem a hora de você palpitar a hora de você não palpitar que horas que você pode defender o seu ponto de vista ou não e como lidar também com as outras pessoas e os tipos de set foram úteis essas dicas foi útil comenta aqui poxa Benete foi muito útil realmente me ajudou pode comentar que isso aqui faz parte me ajuda também não só no engajamento e me ajuda a saber se vocês estão gostando desses tipos de vídeo que eu estou colocando já clica no gostei se inscreve no canal que a gente vai ter muito conteúdo bem melhor que esse vai só melhorando a cada vídeo beleza gente muito obrigado um abraço e até a próxima